Gente, agora eu quero mostrar para vocês aqui o peregum. Nós temos duas árvores de peregum aqui em casa. Olha que maravilha! Como ela é linda! Essa época eu estou mostrando hoje por quê? Porque ela está na época das flores. Então ela é uma planta que a boa parte do dia, aproximando a imagem, vocês vão ver que ela tem uns botõezinhos. E depois, quando vai chegando a tarde, abrem florzinhas muito perfumadas, que perfumam aqui em casa, o pessoal que está passando na rua, como é próximo do muro, o pessoal também acaba apreciando esse perfume delas aí. É uma coisa maravilhosa. Dizem que o peregum é uma das folhas mais antigas, e que também é, bom, que é verdade, é muito usada em rituais. Ligada ao orixá Ogum, uma vertente da Ubanda. Algumas vertentes da Ubanda usam o peregum para alguns rituais. O candomblé usa, me parece, que bastante. Mas é isso. Dizem também que o peregum presenciou o crescimento da humanidade. Enfim, que traz sorte e que segura a sorte. A gente tem muita gratidão, também foram duas árvores que eu plantei aqui, por poder apreciar tudo isso. Agora os pássaros não estão aqui, mas boa parte do dia, o beija-flor e outros pássaros também ficam brigando pelas florzinhas. É uma coisa maravilhosa. Parece um aeroporto de passarinhos, tem hora. E agora estão só as abelhinhas aí, mas os passarinhos estão bem em volta aí e daqui a pouco vão chegar nelas aí que aproveitar a época de flores. Já desceu uma ali, a época de flores delas. Mas é isso, a borboletinha. É uma coisa maravilhosa. É isso que eu queria passar para vocês. Para quem não conhece e nunca viu um pé de peregum. É isso, tchau.